E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patife, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo com a nova Patifaria, Patifaria S, Patifaria Special, sim pessoal! Mano, a gangue tá do caralho, o Kun Martini e o Killer Shadows tão fazendo um trabalho incrível com isso aqui. Antes de começar, um salve para o Nico, GBR, Victor Killer, Subigul, Capitão, SCCP, Nemerson, Matheus e Digo. Cara, tinha um moleque que era o Rikizão, era Rikizê 1, né? Rikizão. O moleque tava ali, eita, cuzão, você é louco, cachoeira, moleque, bagueiro louco. Olha só, Patife, então um salve pra todos vocês, muito obrigado aí pro pessoal que está aqui participando. Vero, tá de manhã, a Patifaria já lotou a corrida, entendeu? Agora vamos ver se os moleques são os bichão mesmo, que vocês sabem que é com essas Patifarias, é com essas corridas que a gente... Ê, beleza, beleza, jogo, filha da puta. Aí, ó, ó que bom. Olha que bom. O checkpoint não vai... Ninguém consegue pegar o checkpoint. Que bosta. Pera, pera, vamos usar algum cara de apoio aqui, ó. Ué? Ué, mano? Como assim? Aê, porra, tem que dar uma quicadinha, bifeboa, me dei bem aqui. Mas... Olha, nessas horas, é com essas Patifarias, é com as corridinhas que começam a surgir lendas, né? Aqui é muito das antigas aí do canal. Lembra, por exemplo, do Doctor, do Claudio André lá, dos piratas. O Claudio André gravava aqui com a Patifaria, né, velho? O moleque era zica, não perdi uma corrida, filha da puta. E aí, hoje, vocês veem que o moleque aí é um grande astro do YouTube, né? O Doctor rebenta aí no conteúdo lá, um dos piratas. Então, assim, é com esse negócio que a gente vai surgindo aí novas lendas. O Killer e o Kuhn são uns... Aliás, o Kuhn nem tanto, o Kuhn é mais recente. Se não me engano, ele tem aí um ano, mais ou menos, aí, que ele aparece. Um ano e meio, por aí, né, com o Martinho, eu não lembro direito. Mas o Killer Shadows, né? O Killer Shadows, mano, me matava louco. Olha uma moto invisível, parça! Meu Deus... Ah, não, não me derruba! O Killer aparece desde os primeiros vídeos de GTA no Play 3. Então, é muito da hora. Eu acho que acaba sendo uma chance legal pra galera aí que, mano... Que joga videogame e que tem, mano... Potencial pra trazer conteúdo e tal, e habilidade, né? Então, eu acho muito louco essa parte da interação. Então, vamos ficar de olho não, molecada. Aí, que tem muito membro novo na Patifaria. E eu tô muito feliz aí da participação dessa galera. E, mano, a gangue bombou. Em coisa de minutos, eu já tinha mil membros. E aí, mano, os caras passaram horas, horas, excluindo o pessoal que não tem Play 4 e tal, pra limpar, pra deixar a gangue bem nos 30s, né? Mano, eu não consigo subir, né? Vocês perceberam que eu vou ter que ser o último aqui, porque eu não tô achando uma... Ah, filha da puta, mano. Caralho, toda hora alguém me derruba. Vai, filha da puta! Vai, 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 foi, foi. Agora eu consegui encaixar aqui. Ah, mas caralho, eu caí no meio do bagulho! Que ódio! Será que dá pra dar a volta? Acho que eu posso dar a volta, mano. Será que aqui tá em cima? Qual a chance de eu conseguir dar a volta? Acho que existe uma chance, né? Para de ficar apanhando ali. Pera aí, não é pra chifar isso aqui, é tentar um caminho alternativo, né? Hum, deixa eu ver. Talvez se eu conseguir descolar uma pedra, alguma coisa assim por aqui... Ahm, talvez eu consiga. Calma, vamos tentar assim, ó. Uita, cuzão! Quase, hein, quase, hein? Eu acho que dá, acho que dá. Eu preciso pegar uma distância um pouco maior, pegar mais velocidade, mas acho que dá. Eu vou passar tanto tempo aqui que eu vou perder a corrida, né? Mas tudo bem, eu vou tentar porque lá embaixo tá me irritando. Não! Não! Tá, não deu muito certo. Pera, vamos tentar de novo. Pela rampa normal. Mano, a galera não vai, a galera atolou aqui, velho. Uh, meu cu! Porque essa aqui não é que nem aquela pontezinha que dá pra ir devagarzinho. Eu tenho que ir rápido, né, mano? Não tá dando muito certo, não. Será que se eu me bater aqui nesse negócio já me ajeita, não? Boa, consegui! Ah, mano, caralho! Eu sou burro demais! Apesar de uma moto com um pouquinho mais de tração pra me carregar, e um pouquinho menos de velocidade pra não me quicar pra longe, né? Mas vamos tentar de novo aqui, ó. Pera aí. Vai, 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 moto! Vai, moto! Não desiste, cacete! Meu Deus do céu, ela desiste. Calma. Tentar de novo. Calmou, calmou, calmou. Vamos lá, vai. Um de cada vez, um de cada vez, um de cada vez, gente. Cacete, eu até não tenho ideia dessa, né, mano? Tem que ir se enfiando lá mesmo. Vai! 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 Vai, Patife! Não vai! Filha da puta! Não vai, velho! Tô preso, agarrei aqui. Todo mundo agarrou, na real, né? Que merda! Que merda! Deixa eu tentar por fora aqui de novo. Eita, cuzão! Tentar por fora aqui, ó. Tá, me posicionei bem aqui e tal. Me arrumei, ok. Sobe mais um pouquinho, ok, 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 ok. Subi. Ó, tá. Vai, vamos subir mais, vamos subir mais, vamos subir mais. Beleza. Aí passa por cima aqui, ó. Olha a estratégia do cara, né, velho? Pra fazer o bagulho. O bagulheto louco. Mas eu acho que vai dar certo esse planinho aqui, hein, jovens. Vamos dar uma patifadinha de leve. Não é bem patifar, né? Opa! Beleza, garoto! Era isso que eu queria fazer. Vamos ver se esse plano vai dar certo ou se não vai dar. Não, não, não vai dar. Cadê o negócio? Tá ali embaixo, ó. Como é que é? Não sei, gente. Tá ali. Beleza. Ah, é coelha, gente. Ah, é boa, peguei. Ah, garoto! Patifadia top, leque. Deu a patifadia top. Beleza. Resolvi. Peguei o checkpoint por cima da ponte ali mesmo. Vambora. Tô em terceiro lugar, senhores. Galera, ó. Vou falar. Não basta ser bom pra jogar na patifaria, viu? Tem que ser... Cusão, né? Tem que ser cusão. Tem que ser cusão. Cusão. Tem que ser cusão. Ó, terceirão aqui. O brother ali... Nossa, o brother deu a volta no mapa inteiro, né? Enquanto eu tentei passar pela ponte, o cara ali, pelo jeito... Meu Deus. Meu Deus. Que salto é... Eita porra, o salto é bom, parceiro. Esse salto aqui é da hora. Deixa eu me posicionar bem. E vai. Vai, vai, vai. Dá aquela acelerada. Vai ter que dar aquela inclinada na moto, né? Uou, bitches! E aí? Ai, 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 ai. Não vai, não, não, não. Hum, merda, hein? Olha como eu parei aqui. Ó, ó, skill, skill. Tudo bem, calma. Vamos tentar de novo, sem pressa. O mapa é do caralho. Gostei muito, 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 muito. Mas é difícil, né? É difícil pra cacete. Tem uma mistura aí de skill com sorte. Ô, pênis! Tá, eu não inclinei o suficiente ali. Acelera com mais garra, mais vontade, mais determinação. Minha nossa senhora. É muito difícil, gente. Porque a gente não... Sabe qual é a parada? A gente não tá nascendo muito reto com o bagulho. A gente tá nascendo meio torto. E aí posicionar aqui direitinho é mega difícil, mano. Agora foi, ó. Agora não foi, não. Eita, cuzão! Vamos lá de novo, hein? Vamos lá de novo. Joga aqui, fecha pela direita. Dá aquela inclineis! Inclineis, top! Eita, pô! Ai! Carreio. O cugarrou ali. O cugarrou aqui no banco. Vamos de novo, senhores! Ai, meu Deus do céu, velho. Caralho. Toda hora que ele vai muito rápido, toda hora que ele vai muito devagar. Ih, se chegar a galera aqui, fodeu, né? Eu preciso ser ligeiro aqui, rapaz. Então eu e o... E aparentemente o segundo colocado estamos aqui disputando. Eu não consigo acertar o salto! Que agonia! Que agonia! É um desafio maluco esse aqui. É bem bom frisar o nome do mapa, né? Desafio malucão! De novo eu errei, né? De novo eu errei! Patife burro! Tá, eu acho que eu vou tentar ajeitar menos a moto. E vir meio que por fora, assim, ó. Agora foi? Mas, gente, não vai! Que agonia, né? Tá, eu preciso posicionar um pouquinho melhor a moto. Não adianta pegar muita velocidade, não. Aí, agora foi. Porra, foi direitinho, velho. Mas não foi, cacete! Mas meu cu! Eu acho que eu preciso... Eu preciso passar com a moto reta na faixa da esquerda. A faixa ali... Vai, parça! Vai, parça! Vai, parça! Uou! Ficou já um negócio de manobras, né? Foda-se a pista. Vamos ficar fazendo manobras e jogando lá embaixo. Tá, posiciona bem pra cá. Sim! Acho que agora foi, hein? Não foi. Mas, caralho, um pouquinho torto já fode tudo, né? Um pouquinho torto, assim, pro lado. Já ficou terrível. Vai, meu filho! Puta, mas foi quase. Eu acho que não precisa empinar, talvez. Isso vai me ajudar. Se eu não empinar, eu vou conseguir deixar a moto um pouquinho mais reta. Ou não, né? Ou eu tô viajando. Ai, meu Deus! Não, eu preciso empinar assim, ó. Ai, meu Deus! Tá, calma. Vamos com calma. Não precisa ter pressa, Patophis. Não precisa, Patophis. Não é tão difícil assim quanto parece que é. Mentira, é difícil pra caralho. O problema é que a gente não vê a rampa antes de pular. E aí, a gente tem que aprender na marra. Qual é exatamente o ponto que você vai ter que pular ali. É isso que dificulta a vida, né? Aí, agora foi. Ah, não foi não. Olha o Killer Shadows ali. Ai, ai, ai! Calma, calma. Calma, ajeita a moto. Isso, Patophis. Isso, Patophis. A galera vindo com tudo ali atrás. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Beleza, o cara foi embora. Eu me preocupava. Eu coloquei até o capacete ali pra fazer esse salto aqui, ó. Calma. Agora, ó. Eu tenho que tomar cuidado pra não errar aqui. Porque aqui eu vou ter que inclinar e fazer aquele saltinho dificílimo de acertar, né? Mota reta. Vai. Não! 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 Eu enrolei muito! Eu enrolei muito! Eu enrolei muito. O cara chegou e me tirou na hora que eu fui saltar. Na hora que eu fui pular, o cara me tirou do caminho, velho. Meu Deus! Ah, mas eu já consegui rápido dessa vez. Ai! Beleza. Agora, dessa vez, foi tranquilo. Mano, o cara conseguiu acertar na hora que eu fui fazer o pulo, mano. Caralho, é muito azar, né? Ai! Ah! Meu Deus! Isso nunca acontece, gente. Socorro! Vai, vamos de novo. Ai, meu Deus do céu, mano. Tá foda. Tá bem foda mesmo, viu, filho? Mano, ali eu posso... Pelo já que eu tô vendo, eu vou ter a opção de fazer o bagulho direitinho ou errado. Eu acho que vou fazer errado. Mas vamos lá, vai. Vamos lá, pessoal. Chegamos. Vai, 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 amigo. Vai. Não, não, não. Sem sacanear, filha da puta. Sem sacanear, filha da puta. Filha da puta. Filha da puta, sem sacanear. Que raiva! Oh, mãe! Finalmente consegui. Beleza. Agora eu tenho que passar nesses negocinhos de raio aqui, ó. Nesses negocinhos que dá choque aqui. Meu cu! Meu cu! Meu cu! Consegui! Lá aqui, tá com o céu! Beleza, vamos por dentro agora aqui do container, né? Passa por cima do buzones aqui. E aí? Eu peguei mais um checkpoint, garoto! Eu não precisava... Não, não precisava... Olha, não precisava nem ter respawnado. Eu ia apertar pra respawnar, que eu bem me distraído. Nem precisava. Dá pra descer com tudo... Dá pra descer com tudo aqui? Dá, dá, beleza. Ó, já foi! Já foi, pessoal! Estamos conseguindo finalmente esse mapa super difícil! Falta ainda metade do mapa, velho. Eu não fiz o caminho inteiro, mas fã... Patifei a corrida inteira! Resumidamente, é isso que eu fiz, né? Foi uma corrida realmente aí patifaria, né? Ah, porra, não faz isso, velho. Eu tenho que passar numa pedrinha ali que me ajude a saltar. Ah, não, tem uma rampa... Ah, tem uma estradinha aqui, pelo jeito, né? Olha que da hora, velho. Caralho, eu jogo GTA, mano. Há três anos eu nunca tinha me ligado que ali tem um ponto ali que é pra te ajudar a saltar. Ah, talvez a gente use isso naquela missão do Trevor? Não, não usa, não. Eita, gente, nunca tinha visto aquilo ali mesmo. Caralho, que loucura, né? Enfim, jogando e aprendendo. Aparentemente, agora não tem mais desafios. A gente conseguiu terminar as partes mais difíceis da pista aí. Ah, depois de bastante insistir, né? Não foi nada fácil. Ai! Filha da puta, bati a moto ali desnecessariamente. Mas estamos indo bem, jovens. Estou feliz. Estou feliz, estamos em... Seis checkpoints de terminar. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar. Deixando o seu joinha, o seu favorito. Eu queria já... Ah, já vamos ver quem ganhou aqui. O Captain Ghost ganhou. E o Killer Shadows ficou em segundo aí. Captain Ghost já começou bem aí. Primeiro vídeo e o Victor BR chegou em terceiro aí. Também mandou bem. É isso aí, pessoal. Estamos começando aí com o pé direito num mapinha muito bom. Numa nova era de vídeos e produções aqui no canal. Eu estou muito ansioso por muitas das coisas que estão por vir aí. Não acabou ainda não, gente. Não tem mais rampa. Pera, eu estava me despedindo, mas ainda não. Ainda que está treta. Uou. 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 Eita, cuzão. Eu pensei que ia acabar o vídeo. Não vai acabar não, mano. Caralho, o bagulho aqui é dificílimo. Pera. Vamos ver se a gente consegue fazer concentradamente. Ok. Eu estou indo bem. Foi, parça. Foi. Foi. Ok. 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 Eu ainda cheguei em terceiro. Eu ainda cheguei em terceiro, jovens. Isso aí, pessoal. Você gostou do vídeo? Você quer mais? Então você deixa o seu joinha. Compartilha para a galera. Espalhem a palavra. Galera, eu estou investindo pesadamente nesse processo da patifaria. Eu espero que vocês também me ajudem a espalhar a patifaria. Fazer a patifaria crescer. Fazer a patifaria chegar em marcas incríveis, pessoal. Muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo até aqui. Não esquece de deixar o joinha. Muito obrigado. Até a próxima e valeu!